bom dia galera tudo bem hoje vocês vão acompanhar passo a passo nosso café da manhã tudo que nós vamos fazer aqui que a gente tem por hábito quando vamos acampar a gente sempre faz pela manhã é um café da manhã até completo começar aqui por aquecer água para fazer o café o café em primeiro lugar e se não tem como aquecer aqui na panelinha que eu esqueci uma caneca em casa não trouxe a caneca vai ser na panela deixa agora aquecer a água agora vamos pôr aqui o pó acho que três dessa aqui já chega e agora é agora que a magia acontece e agora vamos pôr aqui um bacon para fritar depois vamos fritar o meu vinho também junto aqui com o beijo vai ficar bom e eu vou tomar um cafezinho que eu já não tô aguentando enquanto ali fica pronto e eu vou tomar um café e tá bom ficou bom tá com uma boa cara isso aqui tá quase pronto daqui a pouco eu vou colocar aqui os ovos e aí deixa ele queimar mais um pouquinho fica mais torradinho e fica melhor vou pôr aqui para derreter essa manteiga um pouquinho antes de colocar o ovo agora vai derreter aqui a manteiga só para o pão ficar mais molinho e tá um pouquinho duro e agora tá ficando agora já tá bom bom que eu acho que agora já tá bom vou por ele aqui em cima do pão puxa aqui a gordurinha eu vou fritar um ovo agora e pôr aqui os ovos quebrar aqui um ovinho o vinho de galinha caipira quantos ovos Janaina? você come? come um ou dois? eu como dois ah, então eu tenho que pôr mais um para a patroa aqui vou pôr mais um aqui para ela e vou pôr mais um para mim também eu também gosto de comer bem aí gente, agora vou pôr aqui um pouquinho de sal deixa eu pegar aqui o sal um pouquinho de sal um pouquinho de sal um salzinho agora eu vou mexer isso aqui para comermos ali com o pão, gosto de furar a gema tem gente que não gosta tem gente que gosta com a gema inteira eu gosto assim com a gema estourada aqui eles comem o ovo mole gente eu já comi aqui no restaurante ovo tem a gema praticamente crua eu realmente não gosto muito não mas eles comem aqui assim aí, agora deixa isso aqui apurar tem aqui uma espatulazinha espatulazinha dá mais jeito aí olha, está quase no ponto você fala aí, quando você vê que está no ponto a gente já já desliga isso aqui olha, puxa a frigideira mais para cá um pouquinho aí ah, aqui a cozinha aqui é improvisada isso aqui é improvisado isso aqui, mas sai porê que sai a pessoa só não cozinha mesmo e se não quiser basta um fogareirozinho desse aqui olha, uma bandejinha de ovo umas fatiazinha de bacon não precisa comer fora você pode poupar um dinheirinho faz aqui mesmo não precisa gastar muito não olha aí eu acho que já está pronto, agora vou aquecer o leite aqui da patroa ela gosta de um leite eu vou aquecer aqui um bocadinho só para ela só porque eu não eu não bebo não tem muito por hábito beber leite eu gosto mesmo só de café deixa aquecer aqui o leite dela nós já vamos comer já então aqui já está pronto o cafezinho agora vou pôr um cafezinho aqui um pouquinho aqui para a patroa e aqui vou pegar também um pãozinho desse de leite que eu comprei também não sei se vai combinar muito aqui com o prato mas eu vou pôr aqui um para mim e um para ela um pãozinho desse um pãozinho de leite e é isso gente esse é o nosso café é simples fica barato você faz aqui no acampamento mesmo fica barato e come bem dá para comer bem não vai gastar muito dinheiro não hoje em dia a coisa está feia com o coronavírus aí a crise está está brava gente e é isso espero que vocês gostem olbras bim tchau 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 Obrigado.